Asteando a bandeira vermelha, branca e preta do Terceiro Reich de Hitler, manifestantes da extrema-direita alemã desfilaram este sábado pela capital Berlim para marcar o 31º aniversário do suicídio de Rudolf S., companheiro influente do ditador nazi. A marcha foi recebida por várias contra-manifestações. Embora a maioria tenha decorrido de forma pacífica, registraram-se alguns confrontos que se assaldaram em pelo menos um polícia ferido e algumas detenções. Cerca de 2.300 polícias tinham sido mobilizados para acompanhar os eventos. A Alemanha conta com leis estritas que proíbem o uso de símbolos nazis como a bandeira com a swastika, mas a extrema-direita tem-se fortalecido nos últimos anos com a chegada de mais de um milhão de migrantes, na maioria muçulmanos, desde o início de 2015.